Se já faz um tempinho que você me acompanha aqui no meu canal, com certeza você já viu esse solo. E hoje eu quero destrinchar ele ao máximo, ensinar nota por nota do que eu fiz nesse solo. Fica comigo até o final. Bem pessoal, muita gente me pediu no meu canal aqui, mandando mensagens diretas pra mim, falando Ivan, ensina esse solo, o que você fez nesse solo e tal, que é um solo muito legal, né? Do guitarrista Benny Maldonado, gravado no disco do Toque no Altar, se eu não me engano. É antigo o disco, não lembro agora. Mas é um solo que foi bem emblemático, talvez um dos mais emblemáticos da música gospel aí nos últimos anos, né? Um dos mais tocados também no YouTube. E aí eu resolvi fazer, né? Passar ponto a ponto do que eu fiz realmente nesse solo, de como eu pensei a construção melódica desse solo. Então só por isso aí já vale um like, já vale aquele, ó, aquela curtida marota. Manda pros seus amigos aí que precisam melhorar a performance na guitarra. Faz melhor, salva esse vídeo, que aí você pode assistir quantas vezes quiser e tirar ponto a ponto do que eu vou ensinar aqui. E se você ainda não é inscrito, tá perdendo muito, não faz isso. Se inscreve no meu canal, tá? Ativa o sininho, porque isso aí vai fazer você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no meu canal. Afinal de contas, tudo que eu posto é com o intuito de fazer você se tornar um músico ainda melhor. Então, esse solo, né? Essa música, na verdade, Tua Graça Me Basta, é uma música que está no tom de Mi maior. Então todo esse contexto melódico da música está voltado pra esse centro tonal que é Mi maior. Então a música tá no tom de Mi maior, né? Então sabendo disso, eu vou ter as notas, praticamente todas as notas que envolvem a escala de Mi maior, né? Então essas são as ferramentas que eu vou utilizar pra criar o solo, né? Criar não, pra entender o solo, tá? Então todo conceito que eu passar ao longo do braço aqui, todas as ideias melódicas, vão partir de fato do tom de Mi maior. Se você é guitarrista de igreja e toca bastante tempo, tá se sentindo que tá estagnado, poxa, Ivan, eu toco há tantos anos e parece que eu não evoluí, eu, sei lá, eu fico patinando, eu não sei usar escalas, eu não sei, tem lá uma harmonia, uma irmãzinha, um irmãozinho puxa o louvor lá e eu não consigo tocar e improvisar em cima disso. Eu tenho uma solução pra você. No treinamento, pra você guitarrista de igreja, né, do Ministério do Louvor, a guitarra definitiva. É um treinamento super completo, quando eu vou pegar pela sua mão ali e te mostrar o caminho das pedras, você vai aprender todos os conteúdos necessários pra se tornar um guitarrista ainda melhor, uma performance bacana, conseguir improvisar. Além disso, tem uns bônus super legais, são aulas que eu separei sobre improvisação, você vai iniciar nesse mundo maravilhoso. Além disso, você tem aquela pedaleira antiga pegando poeira, você vai conseguir tirar ótimos sons com seu equipamento, independente do valor. E o melhor, eu separei também, como bônus, 25 aulas incríveis, onde eu preparei pequenos solos como este. E aí eu distrício todo esse solo, explico ponto a ponto, e aí você desenvolve, além de tocar um solo muito divertido, uma habilidade técnica ainda melhor. Então tá esperando o que? O link desse treinamento tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Não perde tempo e vamos tornar essa guitarra definitiva na sua vida. Te vejo lá! Então o solo começa dessa forma, vou fazer bem lento pra você poder acompanhar, certo? E não se perder, imagino que você já toque o solo, mas com essa versão que eu toco, talvez não toque ainda, né? Então vamos lá! O solo começa dessa forma. Esse trecho aqui, eu dou um bend de meio tom, né? Eu também exploro muito nesse solo, é glissando, os bends, tudo pra poder dar uma cara diferente ao solo, né? Deixar o solo com mais expressão, tá? Então é... Perdão! Essa aqui é uma progiatura. E agora eu desço a escala de Mi maior, só que partindo da nota Lá. Então fica assim, e sempre ligado, né? Uma palhetada por corda, ó. Né, então? Outro bend aqui, né? E agora? E agora? Mais um bend aqui, né? E aqui eu faço um arpejo super interessante, aqui, ó. Isso é um arpejo de Si maior com sétima menor, e eu adiciono a nona, né? Tônica, terça, quinta, sétima, nona, e agora, perdão, tônica, terça, quinta, e tônica. Então eu faço... Né, então? É, ó. Né, é um pouquinho rápido, né? E agora vem aquela... aquela parte que toda banda faz junto, né? Perdão? Eu faço com a alavanca no solo, né? Só que eu sei que nem todo mundo tem guitarra com alavanca, então vamos fazer sem alavanca, tá? Então... Essa parte eu queria que não seja mistério pra ninguém, né? E aí agora, é um trecho muito legal que todo mundo me pergunta o que eu fiz aqui, né? Eu fiz um tapping, né? Eu fiz uma escala, tudo em Mi maior, tá, gente? Então, aqui é a escala de Mi maior, partindo da nota Si, ok? E aqui com essa mão, com a mão direita, eu faço tappings, né? No meu caso, eu utilizo o dedo 2 e o dedo 3, tá? Sempre fazendo aqui assim, né? Só que você pode utilizar o dedo 1 e 2, tá? Aí fica a seu critério. Eu utilizo notas também do Mi maior, só que nesse lado com um padrão bem interessante. Eu faço 3 notas por corda nessa mão e 2 notas por corda nessa mão. Essa mão direita, ela vai fazer isso aqui, ó. Você pode até treinar isso aí bem lento. Ok? E essa mão vai fazer a escala de Mi maior. Então fica. E essa mão vai fazer isso aí. Amém. Amém. Perdão. Ok? Então esse trecho é bem interessante, né? Diferente. E aí vem aquela parte de novo, né? Amém. Que eu faço com alavanca, mas você pode usar sem alavanca. E por fim, a escala de Mi Maior, né? Partindo da nota Lá. Muita gente chama isso como Lá Lídio, mas eu prefiro realmente tudo chamar de Mi Maior, tá? Então... Eu faço um padrão de meio que 6 notas por tempo, né? Então fica... Tá? E aí E aí E aí E aí O arpejo final, que é a parte que a galera também curte pra caramba. Que é o arpejo que eu faço pensando em Lá Maior, tá? Só que eu faço uma junção, eu faço um encadeamento de arpejos aqui. Eu faço um arpejo de Fá sustenido menor com sétima. Tá? Só que quando eu termino aqui... Eu arrasto... Eu arrasto pra um Lá Maior com sétima maior. Só que eu começo aqui do Sol sustenido, que é uma sétima maior do Lá, né? E volto esse arpejo aqui, ó. Certo? Ok? Mais uma vez, ó. Lentinho. E aí eu desço novamente esses arpejos que eu acabei de fazer. Faço um tapizinho aqui, tá? Na nota Si. Que eu boto a nona, né? E agora o finalzinho que é assim, ó. Faz. Tem que sempre prestar atenção nos Bands, tá? Beleza? Então esse é o solo todo bem destrinchado. Espero que você faça bom proveito dessas técnicas. Lembrando que cada trecho desse aqui, você pode utilizar isso aqui em qualquer situação que esteja em Mi Maior, né? Nesse mesmo contexto harmônico. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, tá? Faça muito bom proveito. Já coloca aí no domingo aí no louvor da sua igreja. Ó, vamos tocar. Tua graça me basta aí pra eu poder fazer esse solo. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo, tá? Fica ligado que em breve tem mais conteúdo pra você, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima!